Ok, Nero, que que é? Já empezou? Para galera, deixem falar por favor Nero, que que é? Ok, ok Já empezou o evento Ah, sim, já empezou Não dá não, dá não, dá não Eu tenho que ficar recuando Eu tenho que ficar recuando Bora, drogo GG, drogo Vai tudo é de mim, porra Tô louco Nossa, eu nem vi o cão Viado Sai que eu preciso desse cash, porra Sai que eu preciso desse cash, porra Nem vou rushar, porra Nem vou rushar, porra Sim Ah, não E por que queijo Sai que eu preciso desse cash É É É É Os três quiser mais pontos Finalmente Double kill Pegou, quero o cash, se você ganhar Uuuu, passou em cima ali ó Bora, bora olhar, velho Em cima Tsuka em cima, Tsuka Tá, o Kai Fly tá em cima Ele e o floco Não dá Não dá Pi, porra Nossa, não dá Não mandei um Calma, calma Segura, segura Vai Oi, ei Nossa, tá muito lagado, cara Tá muito lagado Opa Tava assinando essa porra Não dá, o cara teleporta Ai, eu notei no cash Gatão Não sabe então não, peguei de chorar A Nossa, meu minha CV tá com uma CV desgraçada 20 de FPS, tu consegue? Consego com 60 É o KaiFly Sai daqui, eu preciso do cash Sai porra do caralho Eu tô lagado, eu vou comer em cima Vou bater de frente com o cara Traz o Snipe vão levar Isso aqui é fácil Tocou, ele pariu um pouco Não, tô falando do cara da mãe que tava ali olhando Ele não atirou Tem inútil Seja burro, mas burro, mas desse jeito é demais Nossa, não dá Meu Deus, que lag Ai ai KaiFly aqui em cima, peguei Peguei Eu também não entendi Eu só fiz primeiro lugar com mais pontos, Dragoa O que você não entendeu? Não importa qual time que seja Quem tiver mais pontos Quem tiver mais pontos, cara, acabou Isso aí Apenas joga Apenas joga, ganha cash Eu quero que eu não cb Tableto tá foda, hein Segundo kill que rouba Eu acho que ninguém vai querer me matar Ia salvar, pô Eu ia salvar o caralho, cara Segundo kill Oi Você tá trabalhando pra mim Porque a vaga era na minha e eu te dei É que eu tô com um ping de ruim Eu quero meu talento que você fez É que quem você tá que vai ganhar, seu maldito Vem na minha vaga, então Não, meu ping tá 300 Pessoal começou a baixar filme aqui Pô, carinha Abaixa pra 300 e saca pra 200 Ué, quem saiu da sala? Reloadando Eu não vou papar ninguém, não, mano Relaxa Ele vai te dar pra mim Só mais que eu ia papar Ei, kill Ai, caro, ele tá aí, ó Gente, eu peguei a vaga de alguém Peguei a vaga de alguém Vou entrar Olha esses caras, velho Pelo amor de Deus O cara é de barra Ele te dou barra 9, velho Não, dá ódio, velho Mudem, mudem Que lindo, ele tá no RC, poxa Pô, tô dando frag pra todo mundo aqui nessa porra Desse jeito é foda Quem quer me matar Ó, tem por dentro, ó Deixa eu ver Eu vou entrar Pô, é pra mim? Nespete de equipar Pô Pô Mude! Pô 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 AXON Needs um ammo! Sí Pô É Tá jogando com a boca de merdigo Abre, vamos! Eu estou... Abre, vamos! Olha oi, babinho, olha oi! Vai se mudo, vai tomar no cu! Nossa, eu peguei do nosso cara! Papa mesmo, velho! Você é louco, que as coisas viram! Fica papando ai, moço! Valendo cash até o papo! Só no papo... O único que eu não vou papar do meu time! Porra! E o Tsuka! São os únicos que eu não vou papar do meu time! Dragou e Tsuka! Eu estou matando! Pode papar você também, né? Pô, eu que morri mais no... Eu que morri mais no jogo, velho! Você é louco! Que muito fácil! Que eu estou ligado, velho! Não confiei o cara de barra... O cara de barra do esse time não dá três barra-boos, não! Fica papando aqui, olha... Que muito fácil! Faz a tua parte ai, quem ganha é quem... Faz mais ponta ai! O resto vencer! Acho que o Nuda entrou só pra trolar, pai! Na moral, velho! Se tu não ficar quieto, faz a tua ai, meu! Quem tiver mais ponta ai, vai ganhar! Não te preocupa comigo! Mas você tá dando... Você tá dando um frag, mano! Você tá dando um ponto, cara! Deixa que você tá pato, velho! Mano, mas não depende de você! Aqui só depende de você! Não depende do time, velho! É, é! Deixa ele dar, mano! Quem vai ficar... Quem vai ficar no... Quem vai ficar no... Quem não vai ganhar é ele, não é você, não, mano! Eu não! Não te preocupa com o seu kill! Não te preocupa com o dele, não! Se ele tá dando um ponto pros três primeiros lá, eu tô fudido! Ah, coisa assim! Você tem que trocar o seu ponto, mano! Pega agora o maluco lixo! De barra com um fero desse! Como é? Joga tíbia! Tá bom, eu! Falha só! O maluco lixo! Ele joga tíbia e fica... É! Você tá sem o direito, tô com um tapado no time! Os três primeiros! Caralho! Ah, não! Ah, ele tá com o Piggy Perk que o meu, por isso que eu matei ele! É! 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 E outra, velho